Fala pro gente, fala alguma coisa aí? Aí, ó, nós trabalhando aqui, tá entendendo? Nós trabalhando, o gerente do pedágio mandou a federal vir aqui pra tirar o carro daqui Luciano E a gente tá tudo desempregado Agora o carro vai pro pátio, com o pátio aqui Depois da exposição, meu pátio vai pro de cima auxílio Vai pro de cima auxílio com o pedágio Depois da exposição, tá entendendo? Então, eu quero pedir a todos vocês que veem esse vídeo Ore pela gente, que a gente é sofredor Ainda um carro desse, do nosso ganha-pão Sendo preso e a gente não tem nenhum dinheiro pra tirar Todo mundo aqui num pedágio aqui, ó Todo mundo cheio de mercadoria, ó Os beijos de todo mundo aqui, ó Aqui, ó Aí, ó, filha, filma aqui, ó Todo mundo cheio de mercadoria Ó pra quem quer vendedor E ninguém aqui quer roubar e nem traficar crime Dá uma oportunidade da gente traficar, de roubar, de matar Mas aqui é todo mundo, pai de família, trilhando pelo certo Fica os enviados do cão Gerente Luciano, viu? Querendo impedir Ainda apontou pro carro, pro trabalhador Pra federal Que parece que é capacho deles Ir lá e multar E tá ali dizendo que só vai sair depois que a gente sair Ó lá, ó Todo mundo pai de família e mãe de família aí Tudo aí, ó Pra trabalhar, ó Apontou, não apontou? Apontou Um bocado de pai de família, mãe de família, rapaz Eu saí foi do mundo do crime, rapaz Eu parava uma carreta dessa e levava uma carga de 50 a 100 mil, porra Pra mim tá hoje se humilhando Vendendo beiju Vendendo beiju pra levar o leite pra casa Que governo é esse? Que coração desse povo é esse, rapaz? Então um conselho pra você que tá na vida louca Roubando carga, fazendo miséria Não pare não, senão você morre de fome se depender do homem Hoje, meus irmãos, tá vendo isso aqui? Isso aqui eu trouxe pra eu vender aqui no pedágio Tá vendo ali? Ali tá a federal Diz que só ia sair daqui depois que a gente vendedor saísse Isso aqui é o meu trabalho É esse sustento aqui que eu levo pra dentro da minha casa Pra levar o leite pra meu cílio Pra levar o meu gás, pra levar a minha luz Mas infelizmente tá tão ruim É o tanto de vendedor de mãe de família desempregada Tá lá e fala Todo mundo quer ir pra olhar Tá atrasado, precisando Entendeu? E tá aqui a mercadoria ali no chão Tudo ali, ó Só essas duas vazias aqui, ó Já dava pra pagar dois meses de aluguel Entendeu? E o pessoal ali não quer deixar E a federal não quer deixar E a federal tá ali, sabe por quê? Porque Luciano hoje Luciano hoje chegou pra Marcelino da federal Que parece que sou um amigo Que eu não tenho medo Não tenho medo de morrer Que eu nasci porque Deus quis Parceiro Luciano chegou Disse pra Marcelino Que o carro tava ali do vendedor Tá entendendo? Marcelino também Desceu Marcelino pegou a gente aqui Infelizmente tá mandando a gente embora Porque a gente não pode vender Uma mercadoria toda aqui, ó Toda perdida a mercadoria E aí? O que é que a gente vai fazer agora? Meu filho precisa do leite Meus atrasados Água, luz Cadê? Quem vai dar agora? É sofrimento Queremos solução Queremos solução Queremos solução Queremos solução Aqui não tem ladrão Aqui só tem vendedor de beiju e água mineral E todo mundo que passa no pedágio Sempre quer o nosso beiju e nossa água Infelizmente A federal não deixa a gente trabalhar Tá vendo esse carro aqui? É da nossa correria, tá entendendo? Esse carro aqui nós ainda tá cagando Esse carro aqui nós tá aqui nessa área A área da gente é feira de Santana Tão pegando carro pra levar pra cima os filhos Só pra lá Salvador Só pra levar esse carro Eles tão cobrando 300 reais Pra um pai e uma mãe de família Desempregado Porque o gerente do pedágio Ligou pra federal Pra federal Vinuciano E se hoje Você está vendo esse vídeo Amanhã também Você vê outra coisa pior Me desculpe, viu família Família geral Família geral Porque a irmã Eliana tá na benção Mas infelizmente vai ter que sair da benção Beijo Vão lá Vão lá Acredacha